Boa noite. Iremos começar aqui a nossa sessão solene. Peço, por favor, que todos estejam de pé. Primeiramente, Palestina livre pela autodeterminação dos povos. Cumprimento a todas as autoridades presentes, as senhoras e senhores, uma boa noite. Sejam todos, todas e todos bem-vindes. Sobre a proteção de Exu, declaro aberta a sessão solene pelo Dia Mundial do Refugiado, uma data internacional designada pelas Nações Unidas para homenagear as pessoas refugiadas em todo o mundo. Nesta ocasião, faremos a entrega da medalha Tira Dentes, a maior honraria dessa casa, e o Prêmio Marielle Franco para Defensores, Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Bom, para tomar aqui assento, peço uma salva de palmas e que essas palmas contenham as energias dos nossos ancestrais para dar força a essa mulher que segue resiliente há quase três anos lutando por justiça pelo seu filho. Chamo aqui Dona Ivone, nossa Lotsov Ivone. Por favor. Chamo para compor a mesa também, e será homenageado nesta noite, a Associação Mauau, na figura de Robert Monterdine. Montenegro. Chamo também pela Venezuela Global, William Vito. A Aiti é aqui e chama a figura de Isabel Santos para compor o espaço da mesa também. A Aiti é aqui e chama a figura de Isabel Santos LGBT+, em movimento, chamam-o Sandra Cardoso. A Aiti é aqui e chama a figura de Isabel Santos. E também a nossa excelentíssima da Subsecretaria de Refúgio, Eliane Vieira Lacerda. Bom, quero saudar a presença de todos e todas e peço agora que se coloque em posição de pé para que a gente ouça o hino nacional brasileiro. A Aiti é aqui e chama a figura de Isabel Santos. O que é que se coloque em posição de pé pra que a gente ouça o hino nacional brasileiro. A Universidade Edatal da Batista. E associação da UFM. O brilho e pirancas marges plácidas, um bom herói, um grado returbante E o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte Vem teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, o canadá, o sal e o sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu, rei sonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada Entre outras mil mais do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil E o teu futuro, ó pátria amada, Brasil É eternamente imerso e esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo Luguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonhos ricos, campos, bem mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parou, que os ventas estrelado Vem, diga o verde ouro desta flâmula Vaz no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça, calma forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terá adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil Que bom ter todos vocês aqui nessa casa Uma casa que, por vezes, aqueles que se levantam como defensores e defensoras de direitos humanos Encontra um enorme desafio para ser e existir aqui Quando a gente vai debater o orçamento público do Estado Como hoje debatíamos a LDO, que é uma peça que cria as diretrizes do orçamento Por vezes, as nossas emendas que falam sobre a nossa população Sobre a garantia de direitos, elas não são aceitas Quando falamos da ampliação das políticas públicas que resguardam direitos Há também aqui enorme desafio para que essas políticas tramitem A gente tem na casa, inclusive, projetos, proposições com o tema da migração Que a cada comissão que ela é colocada para dar parecer A gente tem que ir lá garantir que o projeto continue caminhando A gente aprovou aqui em 2021 O primeiro pacote de legislações do Estado referente à população migrante e refugiada Inclusive, entre eles, a possibilidade da isenção da tradução juramentada dos títulos De graduação, mestrado e doutorado Ou de especializações no geral que possa o migrante ter E essa isenção foi retirada da fonte de custeio Então, uma lei que já foi aprovada e deveria estar regulamentada em vigor Desde 2021 A gente tem aí três anos de batalha A legislação foi aprovada E agora a gente precisa fazer uma nova lei Para mexer nessa lei e colocar a fonte de custeio Que lá atrás foi tirada Estou falando isso, gente, porque cada ponto aqui é desafiador Mesmo construir uma sessão solene como essa Trazer todos vocês para esse espaço Por vezes é desafiador E eu sei que vocês sabem do que eu estou falando Até mais do que eu, inclusive Porque tem aqui instituições que hoje serão homenageadas Que têm mais de uma década de trabalho Um trabalho que, óbvio, deve ser elogiado Homenageado, como será aqui hoje Mas que, por vezes, vem das ausências De responsabilidade do poder público nesse debate Então, são, sim, mais de uma década de luta De resiliência, de história Mas que também não deveria ser dessa forma Não deveria ser dessa forma Porque deveria ter em nosso Estado Políticas públicas voltadas para essa população Então, para nós aqui, fazer essa sessão hoje Danivone, reafirmar uma homenagem póstuma ao seu filho É, de alguma forma, valorizar e contribuir com a memória dele Mas é lutar também pelo futuro de muitos outros migrantes E refugiados aqui no nosso Estado Que não podem, de maneira nenhuma, padecer De uma letalidade brutal e violenta como essa Até mesmo o direito ao trabalho Isso tem que ser dito Para aqueles que acham que as mazelas Do trabalho escravo, do trabalho forçado Já foram completamente abolidas, com abolição A gente fala de casos simbólicos Que até mesmo o direito ao trabalho O direito a pegar os seus dois braços Vender essa força de trabalho E adquirir um salário Disso, ou seja, eu não estou falando De nenhuma premissa revolucionária Eu estou falando da premissa básica Da estrutura econômica que vivenciamos Que é o capital Essa estrutura, ela diz que quando a gente vende A nossa força de trabalho A gente ganha um salário por isso E nem mesmo isso Por vezes é garantido Então, referendar que aqui Nessa sessão de hoje A gente comemora o dia mundial do refúgio Não como se a gente celebrasse a necessidade De refugiar Mas como a gente celebrasse A resiliência daqueles Que se refugiam Saem de sua terra natal Em busca de esperança em outras terras Aqueles que atravessam por vezes Continentes, fronteiras e mares Para reforçar e reafirmar Que migrar é um direito humano Então, antes aqui de começarmos As nossas falas E homenagens da mesa Eu queria aqui anunciar Algumas presenças A primeira Daquele que mais cedo Brincávamos Que tem um lugar de fala Nesse debate Lugar de fala Porque é um militante histórico Contra a ditadura desse país E atualmente é um dos decanos Dessa casa Deputado estadual Que já chegou a ser considerado Apátrida Pela ditadura civil Empresarial militar Deste país Então, quero que saúdem A presença do deputado Carlos Mink Saudar aqui também A presença de Mário Undiga Diretor estadual Da PDMIG RJ Pedro Teixeira Professor da UFRJ Blazer Bernardo Presidente da ONAERJ ONAERJ Falei certo? Roberto Yamato Professor e coordenador Da cátedra Sérgio Vieira de Mello Da PUC-Rio Dominique Sendra Coordenadora pedagógica Da Cáritas Pares Bom, devidamente aqui Saudados Nossas presenças Nossas autoridades Do debate da migração E refúgio Vamos então aqui A nossa mesa E aí a gente faz Da seguinte forma Acho que a gente Inicia com a homenagem Entregando o título No caso A nossa dona Ivone Será a última Porque a medalha Tira a dente Dessa casa Mas a gente vai Dando a titulação E concedendo a fala Para vocês em seguida Então título Prêmio Marielle Foto E fala Pode ser nessa ordem Que aí eu aviso logo a todos E aí fica todo mundo Combinado junto A Daíses aqui atrás Nossa Querida assessora Ela está também Com as placas De tempo Falta um minuto Conclua Caso vocês queiram Ter alguma referência Aqui do tempo Vamos então aqui Homenagear A associação Mawol Foi fundada Em 2017 E por Melaine Montenardi Da França E Robert Montenardi Do Haiti O casal Veio de carreira Em cooperação Internacional Entre o Haiti E Brasil E possui Basta experiência No tema Da migração A associação Desenvolve Projetos De integração Social E econômica De imigrantes E refugiados Do estado Do Rio de Janeiro A Mawol Atua De forma A promover Direitos E auxiliar Na integração Dos migrantes Em situação De vulnerabilidade Através de uma articulação Baseada na educação Na cultura E na arte Constroem pontes Para defender A mobilidade humana E fortalecer A geração De renda Dos migrantes Do Brasil Bob Rede Mawol Parabéns Pelo trabalho Parabéns A nossa querida Melaine também E venha aqui Receber esse prêmio Porque o Haiti Ele é aqui também Obrigado 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 Boa noite Eu estou emocionado Então é difícil de falar Mas vou pegar um minutinho Na minha falada Como se trata do prêmio Maria de Franco Para passar um minuto Espiritual aqui Para todo mundo Quero todo mundo Me ajuda Por favor Nesse pequeno Falada aqui Repete depois de eu Por favor Vocês Aiti Mais alto Ok gente Eu venho do Haiti Como já me apresentou É Bob Eu sou um dos fundadores Da Marrom Na verdade Marrom Tem várias fundadoras Tem o Pedro Que está aqui Tem várias pessoas aqui Volontários Amigos Que estão aqui Todo mundo Vem aqui Para apoiar Os imigrantes Os lideranços imigrantes Coletivos que estão aqui Mariana Todo mundo Eu estou muito feliz Mas a palavra não é feliz Porque se trata do prêmio Maria de Franco Porém Eu queria Isso já ser mais ou menos claro A Marrom A Marrom Seja Representa um pouco A noção Conceito de defesa De defensor De direitos humanos Porque Marrom Só É uma palavra Foi o nome Que dado A fuga De um escravo Da propriedade De seu mestre E dia 23 De agosto É comemorado Como Maronagem Pela Unesco Então hoje Para mim É mais uma vez Para chegar Com a Marrom No papo De defender Direitos humanos Migrar É um direito? Tem essa pergunta Sempre Tem gente que faz Essa pergunta Se migrar é um direito Claro Migrar é um direito É um direito internacional Mas É único Porque é triste Também Os países Que estão Se posicionando Como Os melhores do mundo Eles não respeitam Os direitos De imigrantes Eles viram a costa Pelos imigrantes Como a França Estados Unidos Itália Canadá Esses países Há 60 anos Atrás Algumas anos Atrás Estavam migrando Estavam procurando Um lugar Para imigrar Mas hoje Eles proibiram Eles interrompem O direito De migrar E a gente Não pode falar Do Brasil Nesse sentido Porque o Brasil Tem essa iniciativa De políticas públicas Tem essa iniciativa De entidade pública Tentando Ajudando Estou quase Concluindo Mas No caso Do nosso irmão Moís É um caso Não é todo dia Mas que machuca Tala Mbae Nosso irmão Do Senegal Que acabou de ser Faleceu em São Paulo Foi morto Pela polícia Em São Paulo Então Tudo isso Deixa a gente Entender A luta Da Marielle Franco Foi para defender Pobre Foi para defender Mulheres Foi para defender As minorias Que são a gente Os imigrantes Então a Marielle Estava defendendo Nossos próprios direitos Como imigrantes A gente como imigrantes Os imigrantes Não são vítimas Por serem imigrantes Eles são vítimas Porque são pretos Porque são mulheres São mulheres negras São pessoas Do LGBTQ+, Que fazem eles Ser vítimas Porque o Brasil Já tem esses problemas Já tem essas situações Eu lembrei algumas Faladas rápidas Da Marielle Franco Ela falou Ninguém Laga a mão Alguém ouviu essa palavra Que Marielle Franco Falou Ninguém Não laga a mão De ninguém É palavra De solidariedade Entre a gente Os defensores Para a gente entender Precisamos Se unir Quanto Marielle Franco Passar Na cidade Tudo Distribuindo Pranfretas Para falar Não é não É um jeito De tentar Proteger as mulheres Então Hoje Para mim Não tem como Falar de felicidade Porém Eu não posso Passar Sem agradecer A deputada Dani Monteiro Também Que sempre se montaram Muito preocupado E se dedicado Pelas questões De igualdade Pelas questões De respeito Então Eu não tenho como Finalizar Sem agradecer Todos vocês Também Que estão aqui Amigos Voluntários Lideranças Imigrantes Pedro As instituições Que tem aqui Muito obrigado Mais uma vez Foi uma grande honra Para mim E esse prêmio Me faz sentir Meu trabalho É importante Me motiva Num momento Que não teve Motivação Muito obrigado Muitíssimo obrigado Bob Para a gente É uma honra Ter você aqui Conosco E pensar O quanto Que Nossa conversa Certa vez Quando a gente Recebeu a Rede Mauro No nosso gabinete Falava sobre Passado Presente Futuro Falava sobre A leitura Das migrações Forçadas Do passado Mas a certeza É que cada vez Mais a gente Deva superar Esse passado E ter um entendimento No hoje Que migrar Ele é um direito Humano Parabéns Pela homenagem Temos aqui Também Dentre os familiares Do nosso Grande homenageado Da noite O primo Do Moïse Que é o Ches Kimberly Ches Ches Kimberly Fude Vocês podem deixar Que eu já estou Para me inscrever No curso De línguas Do abraço Cultural Aí eu vou estar melhor Na nossa próxima Até porque Gente Ano que vem Vai ter de novo Tem mais grupos Para ser homenageado Então já começa A sessão Dizendo que a próxima Tem mais E aí eu vou fazer O curso do abraço Cultural Até lá Bom Vamos aqui Ao nosso Próximo grupo Homenageado Que é a Venezuela Global Venezuela Global É uma Plataforma de Coordenação Da defesa Dos direitos Humanos E para a Promoção Da integração Dos migrantes E refugiados Venezuelanos À sociedade Brasileira Com iniciativas De assistência Social Assistência Jurídica Construção De novas Habilidades E competências E de Integração Ao mercado Formal De trabalho Então Na figura Do William Vito Peço Uma salva De palmas Para a Homenagem À Venezuela Global Boa noite Boa noite A todos Queria começar Obviamente Minhas palavras Agradecendo A diputada A diputada Dani Montero Que conheço A um par de anos Tive a oportunidade Representando A Venezuela Global Em reuniões A convite Da diputada Queria Parabenizar Parabenizar Não é a palavra Acho que é Agradecer A diputada Pela constância Na visibilização Das pessoas Que Provavelmente Não importam Para mais ninguém Aqui no Brasil Porque a realidade É essa As pessoas migrantes E refugiadas Principalmente As que estão Em vulnerabilidade Social Elas Passam desapercibidas Na sociedade Brasileira E na sociedade Dos países Acolhidos Onde Estas pessoas Optam por ir Porque é importante Lembrar Que principalmente As pessoas Refugiadas Não saem Do seu país Por vontade Própria Saem Porque Situações Circunstâncias Que obrigam Elas Abandonar Suas casas E tentar A sorte Em situações De crueldade Em situações Muito desvantajosas Que acabam Se consolidando Em violações A seus direitos Fundamentais Eu queria Eu queria Também Ressaltar A honra Que é para nós Da Venezuela Global Receber um prêmio Intitulado Marielle Franco Porque a gente Conhece Esse episódio Trágico Da história Do Brasil Que significou O assassinato Da deputada E a gente Também Clama por justiça Justiça Para ela E também Apontar Que Esse prêmio Não é Eu entendo A importância De colocar Uma instituição Para receber Esse prêmio Mas do meu ponto De vista Esse prêmio Não é somente Da Venezuela Global Ele faz parte De todas as pessoas Que em algum momento Contribuiram Para facilitar O processo De integração Das pessoas Migrantes E refugiadas E aí eu queria Apontar Chamar a Yelixa O Mário A de Anduala O Adel E muitas outras pessoas Que fizeram possível Que situações Problemas Dificuldades Que pessoas Refugiadas Imigrantes Aqui no Brasil Enfrentaram E conseguimos Superar Graças a esse trabalho Em rede A essa rede De solidariedade E também A cidades brasileiras Porque Vocês são maravilhosos Todas as pessoas Que trabalham Com migração E que Colocaram Essa causa Como projeto De vida E aqui tem Isabel Do meu lado Que é prova Viva Disso Eu sei Que meu tempo Já deve terminar E vou concluir Mas eu também Queria alertar Que isso Não acaba aqui A gente tem Muitos desafios E muitas barreiras Por superar Para facilitar Os processos De integração Das pessoas Migrantes E refugiadas E aqui na cidade Do Rio A gente tem Grandes desafios No estado Do Rio E por último Queria dizer Que uma democracia Autêntica É aquela Onde existe Justiça Então Amai do Moise A gente Também A senhora E apoia A todas As familiares Das víctimas De violações A seus direitos Fundamentais E aí Queria resaltar Também O caso Da irmã Julieta Hernández Uma venezuelana Que viajava Pelo Brasil E foi brutalmente Asesinada E foi feminicídio Sim Foi feminicídio Sim E queremos Justiça Para ela E para todas As víctimas De violação De seus direitos Muito obrigado Democracia É democracia Onde tem Igualdade Racial E não temos Igualdade Racial Democracia É onde as pessoas Da comunidade LGBT E eu sou da Comunidade LGBT Podemos sair Para as ruas Sem medo A ser víctimas De violência Democracia É onde as crianças Migrantes e refugiadas Consiguem se inserir Na escola Sem medo A ser discriminadas E ter um tratamento Especializado Isso é democracia E democracia Também É onde as pessoas Migrantes e refugiadas Conseguem se integrar Com dignidade Muito obrigado Pode chamar O William Pode tirar as fotos As pessoas Que você citou Se quiser Trazê-las Para tirar a foto Na verdade É assim Teríamos que chamar A todos Porque aqui Todo mundo Realmente tem feito Sua contribuição Para um caso Para os casos Das outras organizações Porque somos Somos uma rei Que apesar das dificuldades Temos conseguido Trabalhar juntos E entregar soluções Ata Adel Se precisa vir Amigo De Anduala Por favor Mario Gelixa Maria Fernanda Mariana Por favor Você precisa vir Esse prêmio É todo Gente É assim É verdade Bom Vamos tirar aqui A foto A foto Obrigado. Obrigado. Parabéns a todos. A Venezuela Global, na figura do William, esteve aqui desde a nossa primeira reunião, lá no final de 2020, no protocolo dos primeiros projetos, iniciando 2021, começando o trabalho aqui na casa com essa temática. Vamos homenagear agora a instituição de fato, o Haiti é aqui, é um projeto não governamental, ligado à Viva Rio, criado em 2014, que tem o objetivo de facilitar a integração do migrante haitiano. A partir de 2017, o projeto começou também a trabalhar e atender os migrantes e refugiados de qualquer país. O foco é a disseminação de informações, inclusão social e direcionamento para equipamentos públicos, acesso às redes de saúde e educação brasileira, promoção e prevenção de violação e garantias de direitos. A Haiti é aqui. Parabéns pela homenagem. Obrigada. 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 A equipe que vai tirar foto também do Haiti aqui possa vir vindo para cá para a gente tirar o final. Pode ir lá, Isabel, já está aberto aqui o microfone. Oi, pessoal, boa noite a todas, todos e todos. Eu sou Isabel, estou falando aqui em nome do Haiti aqui. Meus companheiros de trabalho estão aqui, Jacileia Santos, Jean Batiste, Franel Lourdes, outras pessoas do Viva Rio também. Eu queria falar, a Dani já apresentou um pouco do nosso trabalho, e eu queria falar, Dani, que é uma honra estar aqui recebendo esse prêmio de você hoje, porque eu conheço a Dani há muitos anos, da época que a gente era militante do movimento estudantil e fazia ocupação na UERJ. Então, assim, chegar até aqui e receber esse prêmio das suas mãos é uma honra. Você está muito comprometida com os direitos humanos e com o direito dos imigrantes, que é muito difícil trazer esse tema para o plenário. É uma honra receber do lado desses colegas aqui, que fazem um trabalho fantástico, e da Dona Ivone, que é alguém que a gente tem tanto respeito e consideração. Eu sou uma imigrante retornada, uma brasileira retornada. Então, eu vivi a experiência da migração, e, embora eu já trabalhasse com direitos humanos, foi viver na pele todos os processos, todas as violências de ser uma mulher negra, migrante, LGBT, que me fez ter tanta empatia pelo tema. E eu acho que a luta é um pouco para que a gente não precise passar pela experiência na pele para conseguir ter essa empatia e entender a importância de a gente conversar sobre esse tema. Eu escrevi algumas palavras aqui, eu vou falar rapidinho. Eu queria dizer que se hoje a gente está aqui questionando as fronteiras, falando de acesso e garantia de direitos humanos, a partir também de uma perspectiva racial, se a gente está falando de epistemologias e práticas decoloniais, questionando qual é a liberdade, a igualdade, e qual é o tipo de fraternidade que nos fazem sentido, a gente deve muito isso ao Haiti. Por isso que a gente fala que o Haiti é aqui, e, apesar de toda a riqueza das nossas diferenças culturais, nós somos filhos da mesma diáspora e das mesmas violências coloniais. Mas a bravura e a resistência do povo haitiano mostrou a potência do povo unido e forte, a força e potência daqueles do lado de cá, do sul do mundo, os amefricanos, como diria Lélia Gonzalez. E cá entre nós, para nós, para a nossa galera, falar de fronteiras faz algum sentido? Tratar alguém diferente, porque nasceu um pouco para lá, daquela guarita policial? Está hoje, Dani, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e dizer que o direito deve ser para todas e todos, é uma sentença ou uma utopia? Se for uma utopia, que seja o norte do nosso sul, que seja a nossa bússola, a nossa razão de seguir e lutar todos os dias. Quando uma pessoa atravessa uma fronteira, a fronteira nos atravessa muito mais feroz. Cada detalhe de nós depõe contra nós ali do outro lado. A imigração, ela é um processo corporal, e quem diria que cruzar uma fronteira faria de nós alvo de tanta violência? Já vou concluir. Migrar também faz de nós, apesar de tudo, muita potência. Nossos sentimentos e vivências são uma forma de ciência, e as pessoas que migram precisam ser ouvidas em espaços de tomada de decisão. E aí eu proponho uma estratégia. Assim como os quilombos foram lugares de resistência, assim como lutamos nós, defensores dos direitos humanos nesse país, para nós faz muito mais sentido pensar em aquilombar, sem distinção de nacionalidade, como a gente já faz e vamos continuar fazendo. Eu encerro a minha fala citando Elza Soares, celebrando a memória e a luta de Marielle Franco, e firmando o nosso compromisso com a luta por direitos e dignidade da população migrante refugiada do Rio de Janeiro. Mas, mesmo assim, ainda guardo o direito de brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito. De algum antepassado da cor, vamos brigar, 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 brigar. Brigar até que a dignidade seja um costume, até que cruzar fronteiras não seja um delito. Muito obrigada. Fechou, poética e reflexiva. O pessoal do Haiti aqui que vai tirar foto, pode vir para cá, vamos tirar aqui com a Isabel rapidinho. Saudar aqui a presença também do Daniel Diou, presidente da comunidade congolesa no estado do Rio de Janeiro. E, se não me engano, o primeiro presidente de conselho, do CEPARM, no caso, oi? Secretário Executivo, o primeiro secretário executivo migrante, né? Aline Forasteiro também, da Subsecretaria de Promoção de Defesa e Garantia dos Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. Também uma salva de palmas para o nosso ator, militante, diretor, produtor e muito isor por aí, Babu Santana. Vamos aqui, então, continuar a nossa sessão. Temos aqui agora a homenagem ao movimento que também fala sobre a diversidade. Como a própria pesquisa da nossa querida Eliane aponta, cada vez mais o perfil da migração vem se modificando. Se a gente falava anteriormente de um migrante homem, da década de 50, 60, viajando por aí, hoje a gente fala também de uma diversidade, de uma migração forçada, de uma grave violação de direitos humanos que acomete o corpo das mulheres, mas também a população LGBT. Então, para nós, hoje, homenagear uma instituição que fala e referencia também um trabalho de acolhimento à população LGBTTQIA+, é para nós também muito importante e significativo. Então, chamo aqui, para receber homenagem, a LGBT Mais Movimento, uma rede de imigrantes e não-migrantes que trabalha pela criação de redes de afeto, proteção e integração dentro do Estado do Rio de Janeiro, fortalecendo e potencializando a autonomia na incidência e sensibilização da sociedade. Já tiveram mais de 3 mil pessoas sensibilizadas pela LGBT Mais Movimento. Parabéns pelo trabalho. Sandra, se tiver alguém para tirar foto, enquanto você faz a fala, as pessoas também da LGBT Mais Movimento podem vir para cá. Olá, eu vou falar um pouco em português. Boa noite, eu sou Sandra Cardoso, eu estou aqui como migrante, eu sou lésbica, e também sou delegada da Comigrar, representando a LGBT Mais Movimento. Gostaríamos, vou falar em plural, gostaríamos de agradecer a todas as autoridades, que hoje é presente, agradecendo este premio e especialmente a parlamentar Dani Monteiro. É uma honra para nós receber este premio a LGBT Mais Movimento. É uma organização comunitária que trabalha com escuta e acolhimento para pessoas LGBT, migrantes e refugiadas. Vou falar um pouco da organização. Aí contamos com cinco áreas sociais, socio-jurídico, empregabilidade, saúde, articulação comunitária e cultura. E no contigo mais do que isso hoje em dia de brindar a todas as pessoas migrantes, sejam LGBT ou não, porque também atendem a nossos familiares, sejam ou não LGBT, tem essas grandes oportunidades que eles brindam para nós. o dia de hoje, dia de chamar a atenção para vocês, lideranças migrantes de todo o estado de Rio de Janeiro e de todo o Brasil, que o mês de junho não seja o único mês de diálogo sobre as migraciones, que seja um começo de mais discussões sobre oportunidades políticas públicas para as pessoas migrantes, não só LGBT, não todas, porque todos somos migrantes, todos fomos forzados de alguma maneira de sair de nosso país, de deixar nossas vidas e começar de cero. Estamos começando agora aqui no Brasil, e nos ha brindado, Brasil nos ha acolhido de uma maneira bastante grata. Não a todos nos ha ido bem, não a todos nos ha ido mal, mas estamos aqui, em este imenso país, em este país de oportunidades. E, como para terminar, aqui está também presente, está Rica, a coordenadora Rica, está Nati, sua senhora mãe, está Paola, e eu faço um agradecimento a eles também públicamente, porque eles são como fala a coluna de nossa organização, eu falo nossa, porque aí estamos todos, todas e todos. Então, para finalizar, eu sou refugiada, eu sou venezuelana, eu sou brasileira. Obrigada, gente. Viva a LGBT! É isso aí, Sandrinha. Eu pude visitar a sede da LGBT+, que, na verdade, atua dentro de um espaço que já é cedido, e atua só alguns dias na semana. Então, ver o trabalho primoroso que é feito ali com tão pouco, é, para nós, muito encorajador da batalha que a gente tem que dar aqui, seja para políticas públicas ou para orçamento para a população também imigrante e refugiada. Eu vou levantar aqui, que vai... Espera aí, vai acontecer uma fotinha nova. Vem a todos para cá, aqui, olha. Bom, agora vamos proceder à nossa próxima instituição homenageada. E eu quero contar para vocês, gente, que aqui, esse prêmio Marielle Franco foi uma luta para que ele existisse. A LERJ, ela tem várias premiações segmentadas, mas não existia nenhum prêmio para defensores e defensoras de direitos humanos. E veja só, num dos estados mais violadores, num dos... no país mais violador da dignidade de defensores e defensoras de direitos humanos. Morrem-se defensores de direitos humanos no norte do país, como irmã Dorothy, na defesa também das comunidades tradicionais daquela região. Morrem-se defensores de direitos humanos favelados da cidade do Rio de Janeiro, devidamente eleitos. Então, ter um prêmio aqui para defensores, com o nome da nossa companheira Marielle Franco, foi uma luta e uma batalha para ter. Então, homenagear todos vocês com esse prêmio, engrandece o nome desse prêmio. Porque aí, Dona Ivone, infelizmente, algumas pessoas que não deveriam já ganharam o prêmio que você vai ganhar hoje. Alguns milicianos, alguns políticos corruptos, algumas pessoas que não têm nenhum mérito. Mas, para nós, é muito importante que a nossa outra premiação, a premiação Marielle Franco, porque a gente tem que continuar dando a Tiradentes, que é a maior homenagem dessa casa. Mas a gente quer valorizar o nome de defensores e defensoras de direitos humanos. A gente quer valorizar a premiação Marielle Franco. E todos vocês aqui, todos, todos, fazem dessa uma premiação maior. Então, o agradecimento por vocês estarem aqui e aceitarem receber esse prêmio e nos ajudarem a limpar a imagem dessa casa que, por vezes, é tão contraditória. Vamos à próxima instituição aqui. Um abraço. E um abraço cultural. É uma organização que promove a troca de experiências, a geração de renda e a valorização através da educação, da capacitação e empoderamento de pessoas refugiadas. Por meio de cursos culturalmente diversos oferecidos à comunidade local, fortalecendo, assim, o processo de integração de pessoas migrantes e vulneráveis, que atuam como professores de idioma. A organização nasceu em São Paulo em 2015 e atua no Rio de Janeiro desde 2016. Você que está assistindo aí, quer fazer um curso, inglês, francês, árabe, procure a nossa Cacau, procure o abraço cultural e vamos fortalecer a luta dos migrantes. E ela trouxe a claque dela para bater palma para ela, tá? Obrigada. 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 Maravilhoso. Maravilhoso. E vamos lá. Cacau, três minutinhos aí. Esse abril não é o segundo. Foi? Espera aí. Foi agora. Foi. Boa noite a todas as pessoas presentes. Primeiramente, eu queria agradecer a Dani Monteiro, deputada estadual e presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, pelo convite de estar aqui hoje. É uma honra muito grande representar o abraço cultural e receber o prêmio Marielle Franco. E é uma emoção muito grande fazer isso ao lado de pessoas e organizações tão relevantes e combativas na luta pelo direito à migração digna. Em 2015, o abraço cultural nasceu com a certeza de que migrar é sim um direito humano e com um sonho audacioso de transformar a diversidade de línguas e culturas em possibilidade de integração efetiva econômica, algo essencial na vida de quem chega em um novo país e aprendizado para aqueles que já estão aqui. O que a gente não imaginava é que o abraço se tornaria um espaço de integração que vai muito além das questões financeiras. Ao final do nosso primeiro ano de atividades, um professor da Síria, que tinha trabalhado com a gente ao longo daquele ano, disse que está muito grato pelo impacto que o abraço cultural trouxe para a vida dele. E, um pouco envergonhado, ele disse que as questões financeiras também tinham sido importantes. No ano passado, uma professora colombiana, que participou da primeira formação exclusiva para mulheres promovida pelo abraço cultural, disse, e abro aspas aqui, estou feliz em saber que há um lugar para mim nessa cidade, onde eu posso trabalhar em algo que eu gosto e não apenas que eu tenho que fazer para sobreviver. Há quase 10 anos, a equipe da abraço cultural vem trabalhando incansavelmente para promover a integração econômica, mas também social, cultural e afetiva de pessoas em situação de refúgio. Com programas focados na formação profissional, geração de renda e criação de redes de apoio, testemunhamos diariamente pessoas migrantes brilhando em sala de aula, compartilhando suas histórias, conhecimentos com cariocas. Nas salas de aulas da abraço, são essas pessoas que derrubam muros e constroem pontes, como sugere Angela Davis, e promovem um diálogo intercultural que enriquece e mobiliza a nossa sociedade. É importante destacar também que organizações como a nossa, sem qualquer financiamento externo, lutam diariamente para sobreviver e impactar positivamente a comunidade. Esse prêmio nos enche de orgulho, mas traz principalmente visibilidade crucial para o terceiro setor, especialmente para as pequenas organizações que muitas vezes carecem de legitimidade perante o público. Receber esse prêmio do setor público, ele é muito simbólico, porque ele não só reconhece o trabalho árduo feito pela sociedade civil, mas também coloca em destaque a pauta da migração como responsabilidade compartilhada com a administração pública. Esse reconhecimento nos inspira a continuar na nossa missão com ainda mais vigor e determinação, e com a segurança de que nós não estamos sozinhos. Me emociona profundamente estar aqui hoje recebendo, não qualquer prêmio, mas o prêmio Marielle Franco. Assim como as sementes plantadas por Marielle geraram frutos que continuam a alimentar as nossas esperanças por um mundo mais justo e inclusivo, esperamos que o impacto das organizações aqui presentes, em parceria com o terceiro setor, floresça e ganhe cada vez mais espaço em nossas comunidades. Para finalizar, eu não podia deixar de agradecer a equipe da Abraço Cultural pela resiliência e pelo comprometimento nesses quase dez anos de caminhada que nos trouxeram até aqui. Agradeço a cada pessoa migrante e refugiada que confiou no trabalho da organização, e agradeço à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e a todas as autoridades aqui presentes pelo reconhecimento tão significativo. Agradeço novamente à deputada Dani Monteiro e a toda a sua equipe, não só pelo convite de hoje, mas por ter a pauta do refúgio como pauta fundamental do seu mandato. Contem com a gente para continuar trabalhando incansavelmente para construir um Rio de Janeiro e um Brasil onde todas as pessoas, independente da sua origem, tenham condições de se sentir verdadeiramente em casa. Muito obrigada. Além do trabalho que já foi citado aqui, que a Abraço Cultural faz diretamente, é também um dos principais entusiastas e articuladores da feira Rio Refugia, que a gente até protocolou aqui na casa semana passada um pedido de reconhecimento de interesse histórico-cultural dessa feira. Eu fui esse final de semana, enfrentei a fila das barraquinhas para ter aquela sensação que a gente já tem, o quanto que a contribuição da população migrante e refugiada é fortalecedora para o Brasil. Vamos deixar para lá aquele discurso, tentar falar, vem essa galera aí roubar o nosso emprego, roubar a nossa casa, não é nada disso. A gente fala de um país que pode ter uma barraquinha de tapioca, um produto legitimamente, genuinamente brasileiro, mas também pode ter barraquinhas de comida congolesa, comida nigeriana, o arroz de jolof, que eu comi no final de semana. É esse o lugar dessa diversidade, dessa riqueza que a gente quer levantar e fortalecer. E, além do trabalho que a Abraço já faz, a Rio Refugia é um sucesso. E eu acho, hein, Cacau, Eliane, que futuramente também ter... Eu sei que já tem, mas ter mais edições ainda, não só no Sesc, mas, de repente, na nossa Praça Mário Lago aqui, que tem uma bonita estátua da nossa companheira Marielle. Vamos pensar nessas coisas aí e vamos tratar mais à frente, porque é isso, há três anos, quase, a gente já trabalha, dois anos e meio, essa pauta da migração. Enquanto nós tivermos mandato nessa casa, nós continuaremos trabalhando essa pauta e, no dia que não tivermos mandato, lá fora, nas ruas, estaremos com vocês na luta por direitos também. Então, sigamos juntos. Vamos lá, então, para a nossa última homenageada do prêmio Marielle Franco, a nossa querida, articuladora, agitadora dessa pauta aqui no Estado. Acho que, sem o trabalho dela primoroso na secretaria, nada disso seria possível. E a gente vê, Eliane, através do seu trabalho, o quanto que essa sinergia, poder legislativo, poder executivo, ela pode e deva acontecer, e ela é ainda mais frutífera quando a gente junta os movimentos sociais vinculados à pauta, que, no caso, são a população migrante e refugiada, quando a gente junta com o trabalho da academia. Então, quero citar a professora Érica Sarmento, da UERJ, que foi produtora intelectual dessa nossa jornada aqui. Citar a própria cátedra, Sérgio Vieira de Mello, que também está aqui na casa. Ou seja, quando a gente coloca poder público, academia, movimentos sociais, terceiro setor, quando falou a Cacau para trabalhar junto, a gente coloca os ingredientes necessários para fazer um bolo bonito, um bolo festivo e um bolo, acima de tudo, gostoso e que dá para todo mundo. Então, é dessa sinergia que a gente está falando aqui e é dela que a gente está falando. Eliane Vieira, que é bacharel em Direito, é mestre em Direito de Políticas Públicas, doutoranda em Estudos Interdisciplinares sobre Mulher, Gênero e Feminismo pela UFBA da Bahia, coordenadora de Migração e Refúgio da Secretaria Executiva do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção aos Refugiados, o nosso querido Seiparme. Além de incansável defensora dos refugiados e imigrantes em nosso Estado. Parabéns, Eliane. Uma salva de palmas para essa mulher e para o seu trabalho. Quero chamar também a equipe dessa mulher maravilhosa aqui da Secretaria para receber esse prêmio junto. Aplausos 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 Eu penso nas pessoas que buscaram Ou então vieram parar aqui no meu país, no meu Estado Com a esperança de conseguir uma vida melhor E do quanto nós temos um compromisso com isso. E esse compromisso não pode ser apenas de boca, ele não pode ser apenas por mim, Por eu, Eliane, ser uma pessoa legal. Ele tem que ser um compromisso institucionalizado. Então, essa foto aqui hoje com a minha subsecretária, isso é muito especial porque isso firma o compromisso do poder público Em institucionalizar essas políticas, Estão aqui a subsecretária Línia Forasteiro, desculpa, a superintendente Alessandra, a secretária Rosângela Gomes, que também é uma mulher negra, uma mulher com origem humilde, que muito nos inspira, e que firmam, acreditam no meu trabalho, acreditam na pauta, e que nos fortalece muito nessa frente de trabalho. Não posso deixar de mencionar o Daniel Diô, que estava aqui, que foi o meu grande parceiro nesse momento, quando eu fui indicada para essa premiação. Daqui a pouco a Marília vai estar trilhando o mesmo caminho dele. E esse prêmio é para todos os membros do Sei Parme, porque não existe direito humano sem o outro, sem uma rede. Então, cada um de vocês que faz parte do nosso colegiado é muito importante, é a vocês que estou representando aqui hoje. Esse prêmio também é para os meus amigos, para o meu marido, para a minha filha, porque se eu sou forte, se eu consigo batalhar pelo outro, é porque eu tenho um espaço seguro para poder chorar e também acolher as minhas dores. E esse prêmio não pode deixar de ser para cada mulher e menina que esteja no Brasil, seja ela brasileira ou migrante. Que o nosso país seja de acolhida, de amor, de progresso, e que nenhum direito seja diminuído. Que sigamos, enquanto nação, garantindo os direitos mais vulneráveis, e que não deixemos nossas leis se equipararem às leis de países cujos nacionais buscam refúgio no Brasil. Não vamos retroceder. É pela vida da mulher, é pela vida das meninas, e que sejamos um país seguro para os migrantes. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Opa, peraí. Opa, ei, ei. Oi? 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 Alô? Oi? Agora foi. Gente, antes de a gente passar para a nossa grande homenagem da noite, a gente recebeu aqui uma reclamação do nosso amigo Bob, que é um militante revolucionário, combativo, que ele foi a única instituição que não pôde chamar as pessoas para tirar foto aqui. Está certíssimo ele, então, por favor, Bob. Obrigada. 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 Agora, né? Justiça foi feita. Viu, gente? Quem luta consegue. Agora a gente passa para um momento que é solene, deveria ser festivo, porém é um momento de saudade, é um momento de dor, é um momento que nós sentimos que estamos abraçando a família de Moís, Cabangambê, mas também é um momento que acaba para a família revisitar um episódio trágico, um episódio doloroso. Vamos repetir. E a gente tentou muito trabalhar isso na mídia, a gente sabe o quanto é difícil, comentaram até lá na nossa rede, porque a gente falou, Moís, Moís, foi assassinado no quiosque. A maioria das matérias não trouxeram o nome de Moís no título, colocou congolês assassinado, congolês brutalmente assassinado, e isso, inclusive, comentaram lá nas nossas redes. E é verdade, o quanto que a gente ainda está falando de corpos que são extremamente desumanizados. Um jovem que aqui no nosso país a gente referencia como negro, porque, infelizmente, pelo epistemicídio que a nossa população sofreu aqui, por vezes, a gente não tem esse entroncamento ancestral, mas um jovem negro de aparência, semelhante aos nossos jovens brasileiros negros, foi brutalmente assassinado por cobrar os seus direitos trabalhistas. Então, esse momento agora é um momento de dor, mas é um momento também de a gente referenciar essa memória e dessa luta por justiça para essa que é um verdadeiro baobá, que vem agora tentando reconstruir, de alguma forma, pela segunda vez, a sua família depois desse assassinato. Para quem não conhece ainda, conheçam, visitem o quiosque da família do Moís lá no Parque Madureira. A ocupação desse espaço é importantíssima para a família, para garantir a renda da família, mas para garantir também a segurança da família, porque aqueles que acham natural retirar a vida de alguém que vai cobrar os seus direitos trabalhistas, naturalizam, inclusive, possíveis ameaças, possíveis violações de direito ao resto da família. Então, ocupar aquele espaço é um dever de todos os defensores, todas as defensoras de direitos humanos. Consumir naquele quiosque... Eu comemorei o meu aniversário lá no ano passado, porque a gente tem que celebrar também aquele espaço, ocupar, resistir junto à família. Então, Dona Ivone, recebo o nosso mais sincero afeto. Ainda meus pêsames por essa situação, a gente esteve junto lá naquele primeiro momento e seguimos juntos desde então. Muita força. Esse prêmio não é um prêmio pela brutalidade, mas pela vida. É uma reafirmação à vida, uma reafirmação aos direitos e uma reafirmação que nós aqui estamos em abraço, em solidariedade à sua família. Então, vamos, por favor, todos de pé, uma salva de palmas, porque a palma, como ensina nossos ancestrais, é energia, é chamado, é axé, é vitória, é valorização, que é tudo que essa família merece. A luta por memória e por justiça de Moíse, Cabangambê segue viva, não somente nessa casa, mas nas ruas desse Estado. Por favor, Dona Ivone, como poder público, minhas mais sinceras desculpas por tudo que ocorreu e meu compromisso pela luta por justiça. De pé, todos que lutam, de pé, todos que acreditam na liberdade, de pé, todos que defendem a vida, de pé, todos que são defensores de direitos humanos. Para cada violação que existir nesse planeta, existirá aqueles que se levantarão contra as injustiças. Para cada um que naturaliza a barbárie, existirá aqueles que defendem a vida, o amor e a dignidade. Sigamos juntos. Como é uma medalha pós-mortem, gente, a gente não prende ela no peito, porque a família recebe, mas não é uma homenagem, é um homenageado, o Moíse. Então, eu entrego aqui, que é a nossa medalha, o nosso brocha, pode deixar aqui assim, e o nosso diploma, que foi assinado, inclusive, por outros deputados aqui dessa casa, professor Josemar, Marina do MST e Verônica Lima. Aplausos 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 Obrigado. Boa noite para todos. O dia de hoje é um dia muito pesado para mim, não é? Vou falar, mas vou falar um pouquinho. O dia de hoje, quando a gente fica junto assim, parece ter uma pedra dentro do coração. O coração está treinando, muito triste, não consegui dormir à noite. Às vezes, quando eu estava sentado lá, perguntou, eu estou fazendo o que aqui em cima? Mas uma resposta para mim, para a casa do Moísa. É muito pesado para a gente. Quero agradecer ao Dani com essa convite, porque ela dá convite com a gente. Muito obrigada para ela. Muito obrigada com tudo, equipe do Dani. Eu estou agradecendo também muito, pessoal, a tudo que está aqui dentro da sala, porque eu sei, essa luta, a gente começou com você, até a primeira vez, até hoje, essa luta, a gente está junto. Muito obrigada para todo mundo estar aqui na sala. A gente vai continuar essa luta. Muito obrigada com essa medalha, muito linda, muito linda para o nosso menino Moísa. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Então, como minha mãe disse, é muito difícil para a gente, porque ontem a gente estava conversando com ela, já vai fazer, já tem dois anos que ele faleceu, e para a gente parece que é dois dias, dois meses. Então, cada dia é muito difícil para a gente. E agradecer a todo mundo, toda essa associação, instituição que vem lutando pelos imigrantes, que a luta de vocês é muito importante, fora que alguns não estão aqui nessa sala, mas a luta é muito importante. Por isso que o que aconteceu com o Moísa não acontece com outras pessoas, com outros imigrantes, com outros meninos pretos. Então, é agradecer a todo mundo nessa sala, que vem acompanhando minha família desde o primeiro dia, que o Moísa faleceu, que até hoje, nas palavras, mensagens, outros que aparecem lá no quiosque, todos os dias. Então, não dá para falar o nome de todo mundo, e muito estar nessa sala aqui, e agradecer. Muito obrigado a vocês. Se não fosse por vocês, a gente não estaria com essa força. Se não fosse por vocês, minha mãe não estaria com essa força também, porque ela é muito forte, é mais forte que eu. Entendeu? É muito forte. E a força dela também faz a gente seguir todos os dias. Então, muito obrigado a todos vocês. Se esquecer, quando o Moisés faleceu, eu não estava aqui no Brasil, eu estava na França, e sempre a Dani vem acompanhando minha família. Eu sou mais velho, mas eu não estava aí sempre, desde o começo, a Dani, a Mônica Cunha, que não está aqui. Então, sempre vem acompanhando minha família, e isso não tem preço, não tem o quê, não tem o obrigado. Sempre vou falar obrigado por causa disso. Então, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês, e mais uma vez, minhas mais sinceras desculpas por ser parte do poder desse Estado, que por vezes naturaliza isso, porque por mais que seja uma defensora de direitos humanos, seja uma mulher negra, a gente também é parte desse Estado, e a primeira coisa que a gente tem que pedir sempre em situações como essa é desculpas. Desculpas. Então, a gente está chegando ao final da nossa sessão solene, pelo protocolo da casa, que eu vou encerrar a sessão aqui em cima, mas vou pedir a ajuda da mesa para a gente fazer o fechamento aqui embaixo, próximo à bandeira da Mari, e ficar bem bonito. Então, só anunciar a última presença aqui, Fernando Calderon, da Associação Cultural Iorubá Cuba Brasil, também está aqui na casa. Eu declaro agora encerrada a sessão, mas peço que todos permaneçam sentados, menos a mesa que a gente desse agora, para fazer aqui o encerramento. Oi, oi, som, som, está aqui, vamos? Vamos? Eliane, Bob, Cacau, Dona Ivone. Vamos encerrar do jeito que a gente gosta, mais perto, sem esse mesão aqui do poder público. Para afastar o povo do poder, e a gente defende todo o poder ao povo. Inclusive, quero chamar aqui aquele que é do povo, o Babu, vem cá ajudar a gente nesse momento de encerramento. Estamos aqui com a bandeira da Rede Mauol, que leva a estética e a identidade da nossa companheira, Marielle Franco. Sim, bijus que comprei ontem na Feira Preta. Depois posso passar os contatinhos, venham para cá, venham para cá, Dona Ivone. Cadê o Babu? Venha, 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 venha. Eu quero encerrar aqui, gente, dizendo que as nossas lutas são ideias e sonhos que a gente tem, mas elas são materializadas em corpos. Corpos que se levantam diariamente, corpos que, resiliente, lutam e caminham. Caminham pelo quê? Caminham para onde? Caminham para quem? Caminham pelo futuro dos nossos. Caminham pela certeza que a jornada da humanidade nessa terra vem sendo marcada, inclusive, pela migração. Em detrimento de migrações forçadas, nós, todos nós que aqui estamos, aqui não estaríamos se não fôssemos os nossos ancestrais lá atrás, que decidiram caminhar. Caminhar para onde? Para que lugar? Para o desconhecido, atrás de comida, atrás de abrigo, atrás de condições climáticas ideais? Se esse era o passado, hoje a gente fala do refúgio climático, daqueles que também seguem migrando por catástrofes socioambientais, mas a gente fala daqueles que jamais desistiram de marchar. E, por isso, eu chamei todo mundo para estar aqui nesse encerramento, porque essa tropa vai seguir marchando junto. E essa tropa aqui não é a tropa que leva medo e terror, como muitas vezes as forças de segurança levam para as nossas favelas. Essa tropa aqui leva amor, leva sonhos. Essa tropa, citando um rapper brasileiro, é a facção carinhosa, é a facção do amor. E, 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 e. E vamos junto, galera, porque esses aqui seguirão marchando em defesa dos direitos humanos, aprovamos sim políticas nessa casa, mas ainda outras virão, porque a gente quer mais. A gente não quer só o direito ao pão, à poesia, mas a gente quer direito ao amor, à prosperidade, à fertilidade, à divisão igualitária dos bens. E a gente seguirá até que esse momento aconteça. Enquanto nenhum de nós for livre, a liberdade não está conquistada. E a liberdade, ela não é um direito dado, ela é um direito tirado na marra. E essa tropa aqui vai tirar na marra. Então, galera, uma salva de palmas. Estamos encerrando oficialmente a primeira sessão solene para migrantes, para refugiados. E é apenas a primeira, porque teremos muito mais. A gente vai lutar por política pública e por reconhecimento a essas populações. Vamos juntos, gente, mão dadas, celebrar e lutar pelo amanhã. Com a proteção de Anxu, declaro encerrada essa sessão e segue o baile, meus irmãos e irmãs. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL